Se por vales tenebrosos tu passares Se a noite escura te faz temer Se já não suportas mais com o peso da tua cruz Servo meu não desanimes, sou Jesus Estou contigo, sou teu Deus, sou teu amigo E na hora do perigo com minha forte mão Te ajudarei, te levantarei E se passaris pelo fogo, pelas águas Não te deixarei sozinho Sou teu Deus, pra sempre estarei contigo Se as lutas dessa vida querem te enfraquecer Não desista, seja forte, eu te ajudarei a vencer Se a caminhada é longa, não, não penses em parar Do teu lado eu estarei, te ajudando a chegar Estou contigo, sou teu Deus, sou teu amigo E na hora do perigo, com minha forte mão Te ajudarei, te levantarei E se passaris pelo fogo, pelas águas Não te deixarei sozinho Sou teu Deus, sou teu Deus, pra sempre estarei Contigo Estou contigo, sou teu Deus, sou teu amigo E na hora do perigo, com minha forte mão Te ajudarei, te ajudarei Te ajudarei, te levantarei E se passaris pelo fogo, pelas águas Não te deixarei sozinho Sou teu Deus, pra sempre estarei contigo 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 Estarei contigo